MÚSICA O Pedrinho faz a fita, deixou o espaço, partiu com o pé canhoto, joga a bola por dentro pra Gustavo, rolou pra Marcelo e... GOOOOOOOL! Do Corinthians! Bocelli, o Argentino! A bola jogou atrás pro Ralf, agora sim, lá dentro, buscando o Bocelli, conseguiu arrumar, bateu pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Docelli, gol do Corinthians! A bola passa, vai saindo do gol, o Rodrigo Viana, Gustavo, cruzamento, bola a bola e o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! É dele! É de Bocelli! Lá vem o garoto pra entrada da grande área, tem cruzamento, Bocelli! Na trave, Bocelli! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Bocelli! O Argentino empata o jogo em Fortaleza! Bola, Bocelli! Vai pra bola, bate! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Que pancada do Bocelli! Gilson da marcação, Pedrinha liso, fez a finta, pé direito, cruzamento pra Bocelli! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Aqui é Corinthians Bozzelli Para marcar o primeiro Para colocar o Corinthians na frente O replay da jogada anterior, né? Só que agora foi mais aberta a cobrança Sobrou dentro da garandiana Da pequena área para o gol Gol Bozzelli Gol do Corinthians Bola, Marlon cortou, Pedrinho arriscou A bola sobrou para o Bozzelli Vem o goleiro, a batida Gol 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 Do Corinthians Passou, chegou na linha de fundo Lá vem cruzamento na grande área O desvio Gol Do Corinthians Outra vez Bozzelli Bola rolada aqui na ponta direita Fagner, Urula para meio Vem para a bola para o Bozzelli De peito Gol Gol Do Corinthians Do Corinthians Bozzelli Bozzelli Com requintes de crueldade Um gol de peito na Arena Corinthians Com a chegada do Ramiro Com a chegada do Ramiro Ele ganhou Olha só para a batida Espalma Voltou para o Bozzelli A batida Gol Gol Do Corinthians Do Corinthians Bozzelli Bozzelli Bola tocada pelo Fagner Chegou Richard tocou por dentro Janderson Grande bola Richard tocou Bozzelli Gol 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 Do Corinthians Outra vez Bozzelli Aí o Fagner Saiu o cruzamento Lá na grande E a área Tocou de bola Para o gol Do Corinthians Bozzelli De novo Bozzelli Procurar inibir Olha o Janderson Bateu cruzado Do Bozzelli Gol Do Corinthians Ele mexeu Recebeu Fica com o marcador Às suas costas Conseguiu o cruzamento Do Bozzelli Gol Bozzelli Gol Do Corinthians Tenta essa Escanteio cobrado Pelo Janderson Vai lá em cima O Ferencini E o gol E o gol 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 Bozzelli Bozzelli Do E o gol E o gol Bozzelli E o gol E o gol